A sessão de posse do secretário de desenvolvimento regional ocorreu na tarde desta quinta-feira no auditório da secretaria. Estiveram presentes várias autoridades dos seis municípios que compõem a 19ª SDR. Dentre elas, o prefeito de Pescaria Brava, Antônio Honorato, que também é vice-presidente da Murel. Ele destacou a importância do apoio dos prefeitos para que a reeleição fosse concretizada. Que a gente possa dinamizar os nossos projetos e fazer com que nós ganhamos tempo. Isso foi uma ação positiva do governador Raimundo Colombo e do vice-governador Eduardo Pinho Moreira na manutenção do Robson Caporal, haja visto que prevaleceu a vontade dos prefeitos. Portanto, nossos projetos serão mais agilidade. O deputado estadual Manuel Mota também esteve presente na cerimônia. Na ocasião, ele representou o deputado federal Edinho Bess. Para ele, a reeleição de Robson foi muito importante para a região dar continuidade aos trabalhos que estão sendo executados. Eu disse, coloquei aqui com muita precisão, três prioridades. Três prioridades fundamentais. A barra de laguna para Porto Pesqueiro e turismo. A ligação de Pescaria Brava a Maruí. É uma questão de segurança nacional. E a ligação de Garopá para Paulo Lopes. Robson Caporal já está à frente da secretaria há dez meses. Para ele, esse tempo foi suficiente para fazer um planejamento com os prefeitos e ver as maiores necessidades de cada município. Plantamos aqui Laguna Aldesc, fizemos a SC100 que liga a balsa ao farol. Enfim, a João Marronzinho aqui que dá acesso ao balneário, falando de Laguna. Mas temos obra em todos os municípios da décima nona. Hoje, nós, a Regional do Laguna, transformamos a SDR de Laguna em uma das principais em educação e saúde do Estado. Em investimento por aluno. A décima nona secretaria corresponde aos municípios de Pescaria Brava, Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes. E a ideia do secretário é de dar uma atenção especial às escolas estaduais de cada município. Nós vamos trabalhar muito forte. O governador está nos apoiando muito, o governador Raimundo Colombo, para que a gente possa intensificar e dar condições para os alunos na área do esporte, na arte, música, dança, para que tire o jovem da ociosidade. Esse é o nosso trabalho muito forte. E junto com os prefeitos, nós vamos realmente planejar a nossa região. O secretário destacou ainda que as ações vão ser feitas em comunhão com a comunidade e que as portas da secretaria vão estar abertas para toda a sociedade. Nós estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que vocês venham a ter dúvidas, e dizer que é um momento de muita felicidade. Porque ver esses funcionários alegres, as pessoas alegres, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, a sociedade como um todo, é para nós muito gratificante.